E aí, galera, tudo bem? Bom, passei e estou passando, na realidade, por uma semana de um período de estresse muito alto. E adivinha o que aconteceu? Zero fome e zero apetite, porque com certeza meus níveis hormonais estão completamente desregulados por conta desse estresse. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre cortisol. Então, conhecido como hormônio do estresse, o cortisol é secretado em resposta a baixos níveis de glicose no sangue, ou estresse físico, ou exercício muito intenso e prolongado, além de privação de sono. Então, olha que interessante, o cortisol é controlado pelo ciclo da luz e escuridão. Então, ele vai atingir o pico antes que a gente acorde. Então, ele funciona como o hormônio despertador durante as primeiras horas do dia. E a luz do sol, ela ajuda a calibrar o ritmo diário do cortisol. Então, ele vai começar a cair rapidamente à medida que o dia passa. Então, vai chegar lá no fim da tarde ou durante a noite. Ele já está baixo, porque é o que vai te ajudar a relaxar para você se deitar e dormir bem até o dia seguinte. Então, a secreção do cortisol, ela também é muito influenciada pelos nossos hábitos alimentares. Então, o corpo, ele vai reagir a uma situação de estresse liberando o cortisol. Então, se você só vê privação de sono constante, ou treino em excesso, ou você está estressado a maior parte do seu dia, ou faz jejum prolongado, ou restrição calórica excessiva, coloca pouca gordura boa na sua comida no Roli 30, é bem provável que os seus níveis de cortisol no organismo, eles são pouco saudáveis. Ah, beleza, Samanta, mas o que acontece quando os níveis de cortisol, eles estão constantemente elevados? Você vai ter maior dificuldade de perder peso, porque eles vão enviar mensagens, diversas mensagens via diferentes caminhos hormonais, para preservar a gordura corporal. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer com que você acumule mais gordura, ganhe mais peso. Vai causar também erosão na sua massa magra. Então, imagina só, você vai perder, você vai estocar mais gordura e vai perder massa magra. Não faz sentido, né? Então, o cortisol elevado constantemente, ele desregula a função também da tiroide, o que vai provocar uma desaceleração no seu metabolismo. E aí, você vai fazer o quê? Vai ganhar peso. Então, mesmo se você é uma pessoa que não come em excesso, mas você é uma pessoa que vive estressada, vive ansiosa, não consegue ter esse controle todo, você pode ter o cortisol completamente desregulado. Não é necessariamente apenas o que você come, é como você se sente também. Ah, mas o que acontece se chega ao final do dia e o seu cortisol, que deveria estar baixo, ele está elevado? Então, provavelmente você vai ter muita fome, ou vontade de comer doces, ou alimentos com açúcar adicionado, algum carbo simples, mesmo depois de ter feito uma refeição bonitinha, completa e satisfatória. E aí vai acontecer o quê? Você não vai conseguir dormir? Você vai demorar para dormir? Porque você não vai conseguir relaxar? E o sono provavelmente não vai ser um sono de qualidade. Então, é por isso que eu sou a favor da meditação. E da primeira refeição do dia, ser dentro de uma hora após você acordar. Por isso que a gente preza isso no Roli 30, para ajudar a equilibrar os hormônios. Então, como eu disse, essa semana eu estava completamente sem apetite. E a minha vontade era comer carbo simples. Então, eu queria um pão, queria comer doce, queria chocolate, por conta do estresse que eu passei. E, gente, juro, o estresse foi tão grande que eu não conseguia nem meditar. Então, acontece, mas eu estou ciente que isso está acontecendo. Então, eu me mantenho mais focada. Daí eu como pouco, mas eu estou optando por não comer coisas erradas nesse período. Porque não vai ajudar em nada, certo? E as pessoas que vivem um estresse diário, entra no Roli 30 e faz tudo certinho. Mas aí não consegue emagrecer. Por quê? Não consegue perder peso. Por quê? Porque não é apenas trabalhar os hábitos alimentares com o Roli 30. Você precisa também dar um jeito de trabalhar a sua mente. Então, por isso que a meditação acaba sendo tão importante. Eu falo que existem, se você colocar no YouTube, aqui no YouTube mesmo, coloca aí. Vídeo de meditação guiada de 5 minutos. Às vezes tem alguns que até de 30 segundos. Ajuda. Então, vamos aliar Roli 30 com atividade física e meditação. Que aí, nossa, vai ser algo que você vai conseguir levar por muito tempo. Você vai equilibrar aí o cortisol, vai emagrecer, vai ter um corpo saudável, uma mente saudável. E é isso aí, galera. Bom, então hoje eu falei sobre o cortisol. Vou falar sobre outros hormônios que também são importantes. E se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dúvidas pode deixar no comentário ou lá no Insta. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus